Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus Assim como eu havia trocado uma ideia com grande parte de vocês Eu gravaria um vídeo falando de mercado Esse conteúdo vai ser exclusivo para isso Isso porque meus queridos, como vocês estão vendo aí ao lado Parte da comunidade, ou grande parte dela Que jogou ali os Utotes por completo e certinho Chegou ao final do passe Utotes nas últimas horas E consequentemente, conseguiu aí os seus 50 pontos Ultimate Que certamente iriam servir ali para pegar cartas de geral 99 Para pegar cartas de geral 100 Entre outras estratégias aí que temos no evento Nesse vídeo aqui vamos falar sobre as tendências do mercado Partindo desse ponto Se vai cair, se vai subir e coisas do tipo Vale lembrar para vocês aí para deixarem o like nesse conteúdo Se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho das notificações Outro lembrete aí né É que nós temos três vídeos anteriores no canal Todos postados no dia de ontem Um deles aí sobre a minha conta principal O segundo falando sobre o novo evento Que está chegando aqui no game na próxima quinta-feira E o outro um corte da live com a análise das cartas de geral 98 Utotes Um desses vídeos pode ser muito útil para você Então assim que você terminar de assistir esse Dá uma passada porque estão bem legais Falando em coisas legais Temos três redes sociais aqui no canal né Onde eu sempre utilizo aí para me comunicar com vocês E colocar coisas que às vezes não vem aqui para os vídeos né É só você ir na descrição do vídeo Que todos os links estão indicados para vocês E falando em descrição Na mesma eu deixo informações sobre o canal E várias coisas muito importantes Para a sua navegação nesse vídeo Não saia do conteúdo sem dar uma passada na descrição Vamos começar esse vídeo aqui Responder uma pergunta rapidinho Que muita gente tem dúvida É que eu vejo mais aqui nos comentários dos vídeos E que eu creio que ela pode clarear a mente De grande parte da comunidade Amigos Partindo do ponto que a gente está lidando Com o mercado de necessidade Meus queridos Um evento Quando ele deixa a temporada A tendência das cartas é subir de preço Que fique bem claro que eu estou falando Tendência tá meus queridos Até porque existem algumas particularidades Que não é o caso desse vídeo Que fazem com que uma carta também caia de preço Mas geralmente meus manos O melhor momento para você adquirir uma carta de um evento É do meio para o final desse evento Nunca quando começa Ou depois que ele já foi embora tá Até porque novamente repetindo para vocês Quando um evento vai embora da temporada E se independente de ser o evento TOTS Qualquer um desses eventos aqui A tendência é subida tá Até porque é um mercado 100% de players tá Em nenhum momento a EA Sports está colocando cartas no mercado Por conta própria Você depende exclusivamente de uma pessoa estar querendo vender algo Para você comprar algo E isso faz com que o valor das cartas Vão subindo tendenciosamente Mas certamente meus manos Por ser o evento TOTS E ser um evento que traz as melhores cartas para a temporada Acredito eu Que as cartas TOTS tem muito mais facilidade de subir de valor Do que no caso as cartas de outros eventos Mas tenha sempre se em mente Acabou o evento A tendência da carta é subir de preço E agora vamos falar aqui das cartas TOTS E das cartas o TOTS Vamos começar aqui pelas cartas de geral 101 Como vocês estão vendo aqui Benzema, De Bruyne e Lewandowski né Essas cartas aqui meus queridos Como eu havia falado para vocês aí Em outras oportunidades São cartas que apenas players que gastaram o jogo Vão conseguir atingir essas cartas tá Então a tendência dessas cartas É sempre se manterem caras tá meus queridos Isso independente da quantidade de pontos Que foi concedida ontem Por meio do passe o TOTS na parte grátis tá Isso não vai ter influência Sobre essas três cartas Se você quiser uma carta dessa aqui Você realmente vai ter que desembolsar aí Uma quantidade de coins um pouco mais altas né Como vocês estão vendo aqui A média mínima que ela bateu foi ali no dia 21 Onde ela bateu 226 milhões de coins Mas mesmo assim se a gente comparar Com o valor atualmente praticado Que é de 250 milhões Não tem uma diferença expressiva de valor Até porque meus manos O player que tem condições de desembolsar Essa quantidade aqui De 226 milhões de coins por uma cartinha Facilmente também pagaria 250 Não faria diferença pra ele Esses 24 milhões de oscilação E variação de mercado Então é isso turma Não tem muito pra onde correr Pode ser que essas cartas aqui Caiam de preço Pode ser Mas isso mais lá pra frente Da temporada tá Quando lançarem aquelas ofertas rápidas Black Friday E algumas coisas que trazem de volta Essas cartas Para a temporada Mas do contrário É pagar mais caro E não chorar Já nas cartas sem meus manos Tirando aqui o Cristiano Ronaldo E o Vini Júnior né Que são cartas ali de ofertas de loja E tem muita projeção Para subida de preço Tendo em vista aí O próprio Robozão né Até porque vocês sabem ali Que a oferta do Robozão Ela foi embora na semana passada Olha só Ele bateu 185 milhões E agora a tendência É só subida de valor Até porque meus manos Aquele pacote não volta mais Para o jogo Até segunda ordem né Então Todas as cartas que nós temos aí Atualmente sendo vendidas no mercado São cartas que estão na mão Da comunidade tá E necessariamente Depois que essas três cartas aqui Venderem Automaticamente vamos precisar De outras pessoas estarem querendo vender Para as cartas voltarem aí A ser comercializadas Principalmente no caso do CR7 Já do Vini Está um pouco mais barato meus queridos Porque a oferta Está lá na loja né Então Até que prove o contrário A tendência dessa carta É cair de valor tá Mas mesmo assim Depois que o evento for embora Certamente a tendência É exatamente a do Robozão E subindo aos poucos De preço E precisar de alguém Estar querendo vender Para você poder comprar Para o caso das cartinhas aqui De geral sem meus queridos Que foi aquela carta Concedida aos players Principalmente que compraram o passe Também compraram o passe prêmio Como vocês estão vendo A média de valor é de 170 milhões de coins né Isso tirando ali a carta Do Vini Júnior e do CR7 Que eu disse pra vocês Ali atrás Uma coisa que vale ressaltar É que o valor dessas cartas aqui Subiu bastante Nas últimas horas Assim como eu havia falado Com vocês Essas cartas aqui Teriam uma oferta maior Nas horas anteriores né Como vocês estão vendo ali ó No dia 28 Ela bateu o valor mínimo dela Que foi 142 milhões de coins Isso provavelmente Deve ter sido ali No início da madrugada Ou alguma coisa do tipo né Mas como muita gente Está atrás dessas cartinhas aqui Também via mercado Eu acredito que muita gente Correu e acabou comprando né Tem muito player Que vai resgatar essa carta aqui Para colocar na equipe Como é o meu caso né Eu vou querer uma cartinha Dessa aqui Não para venda Mas sim para colocar Na minha equipe Ainda não decidi qual vai ser Vou decidir aí Nas próximas horas Em vídeo E uma dica que vale Para vocês aí Meus queridos É para o player aí Que está querendo uma carta Dessa aqui De geral 100 O ideal é vigiar O mercado tá Aparentemente meus manos O valor parece ter Estabilizado na casa Das 170 milhões tá Como vocês estão vendo Tem 3 cartas aqui do Salah Não tem carta do Manhã Tem uma carta do Van Dijk E não tem também Cartinhas do Kylian Mbappé Então certamente meus manos A tendência gradual Dessas cartas Daqui para frente Também não é Cair de preço E sim Ou estabilizar Ou ir subindo De valor Tá Até porque eu acredito Que praticamente Todo mundo aí Que queria pegar Para poder vender Creio eu Que já tenha feito Esse tipo De ação Uma coisa Que muita gente Pergunta também É se vale a pena Pegar uma carta Dessa aqui Para vender Ou qual Você vai pegar Para vender E a dica que eu sempre dou Para vocês Meus queridos Não é necessariamente Para pegar a mais cara E pegar sim Aquela Que tem menos No mercado E se a gente analisar Qual que as pessoas Estão mais correndo Atrás É a do Mbappé E não as outras 3 Que inclusive Estão mais caras Então É muito mais fácil Você Resgatar uma carta Dessa do Mbappé E conseguir A casa Das 170 milhões De coins Indo para as cartas Aqui de geral 99 Meus manos Acredito eu Que foram as cartas Que foram mais afetadas Por essa questão Dos 50 pontos O Tots Lá do passe Como vocês estão vendo Nas últimas horas Tivemos um fluxo Absurdo Das cartas De geral 99 Agora Por volta aqui Das 12 horas E 59 minutos Uma hora da tarde Meus queridos Mais ou menos Uma hora antes De eu postar Esse vídeo aqui As cartas estão atingindo A média De 76 milhões De coins E como a gente Vinha aí Vindo nos últimos dias Com elas na média De 99 milhões De coins Elas caíram Mais ou menos Ali na casa Das 20 milhões De moedas Em média Acredito eu Que essas cartas Aqui Inclusive Tem tendência A maior estabilização Dentro dos gerais Até porque São cartas Que são 100% Grátis Para todo mundo Que jogou o evento Por completo Isso independente De ter comprado O passe Ou não Elas são a recompensa Máxima Autodes Para os players Ali Que jogaram tudo E não compraram Nada Então Até a próxima Quinta-feira Vai ter muita gente Resgatando Essas cartinhas Aqui E olhando a parábola Aqui de preço Dessas cartas Meus queridos Olha a queda De valor Das mesmas Ontem Inclusive Para vocês Terem noção Teve uma hora Ali por volta Das 8 horas Da noite Que eu entrei No mercado E haviam 43 cartas Do 1 com Cú A venda Turma E isso fez com que A carta Caísse muito De preço Ele e o Marquinhos Foram as duas cartas Mais resgatadas Desses O Tots De geral 99 É só observar Aqui meus queridos Que você vai ver Que a média mínima Do Marquinhos Foi ali Na casa Das 70 milhões De coins E eu creio Manos Que esses valores Aqui Eles tem tendência A ficar nessa média A cair um pouquinho Em alguns momentos A subir um pouquinho Em outros momentos Mas acredito eu Que por conta De serem cartinhas 100% grátis Para praticamente Toda a comunidade São as cartas Que vão ser Mais afetadas E vão ter o valor Mais em conta De mercado Então Se você quer Adquirir uma carta Dessas Pode aí Fazer as contas Mais ou menos Nessa média Que é o que eu creio Que você vai pagar Até porque Em algumas horas Pode ser também Que se você vigir Pague um pouco menos E uma coisa Super interessante Que a gente Pode classificar Que é o efeito Contrário Aqui das cartas De geral 99 Foram as cartas De geral 98 Meus queridos Como as pessoas Ontem viram Que dava para pegar A carta de geral 99 Muita gente Partiu para as cartas 99 E parou De pegar Cartas de geral 98 E como vocês estão vendo Isso atingiu Diretamente o mercado Como vocês estão vendo Aqui O Cole Bali Atualmente Atualmente tem Três pessoas Querendo vender E a mais cara Está na casa Das 73 Milhões De coins Isso é uma coisa Interessante Partindo do ponto Que essas cartas O TOTS De qualidade Reserva Desde o dia 21 Ficaram mais ou menos Na casa Das 50 Milhões De coins Como vocês estão vendo Aqui 55 para o caso Do Cole Bali Que veio ali Numa constante Até o dia de ontem Amanhã de hoje E agora A subida de valor Dessas cartas Aqui Foi bastante brusca E como eu havia Falado para vocês Galera O grande vilão Aqui das cartinhas De geral 98 Foi aquela Segunda Troca Que a EA Sports Fez questão De não fazer A maneira convencional De troca E conversão De pontos Ela converte Os pontos Em tokens Para a gente Trocar aqui Por cartinhas A primeira compra É 225 pontos Que no caso Você gasta Para pegar um token E a partir Da segunda troca Você vai precisar De 300 pontos Para poder Pegar uma cartinha Isso é positivo Meus queridos Para aqueles players Que pretendem Pegar uma carta 98 E vender Para reformular Uma equipe O que eu acho Que é uma coisa Bem inteligente Se você Dependendo Tiver uma equipe Um pouco mais quebrada Mas a princípio Para os players Que estão interessados Em comprar 98 Para colocar no time Isso é péssimo Tá rapaziada Até porque Como vocês estão vendo Aí Dependendo Para você Comprar uma carta O Totes De geral 98 É preferível Você comprar Um Totes De geral 99 Enfim Isso é uma tendência Meus queridos Creio que sim Tá Porque Como eu disse O grande vilão Foi aquela questão Da conversão Dos pontos Por tokens Tá Creio eu Que se várias compras Ali permanecessem Nos 225 pontos O Totes Essas cartas aqui Estariam Um pouco Mais baratas Mas um ponto Que vale ressaltar Também para vocês É que a longo prazo Meus queridos Essas cartas De geral 98 Independente do evento Continuar Ou o evento acabar São as que tem a tendência A cair Mais de preço Com mais facilidade Tá E falando agora Das cartas De geral 98 E 97 De qualidade Totes Infelizmente Meus manos Essas cartas aqui Tem uma tendência A manter Esse valor de mercado Na casa Das 100 milhões De coins Isso porque Meus queridos Parte desses jogadores Como é o caso Do próprio Messi Não recebeu Uma atualização Aí No caso Das versões O Totes E alguns deles Que receberam Receberam versões Que são Praticamente Inalcançáveis Free Que é o caso Do Benzema Que é o caso Do Cristiano Ronaldo Que é o caso Do Salah E o caso Do De Bruyne A princípio Também Temos que colocar Na ponta do lápis Que nós descobrimos Tardiamente Que essas cartas Aqui eram Alcançáveis Para quem comprou Principalmente O passe premium E o passe De uma liga Então Acredito eu Que lá Para frente Da temporada Pode sim Acontecer De essas cartas Aqui Caírem de valor Mas isso Quando tivermos Aqueles eventos Que der cartas Grátis De geral 100 E coisas Desse sentido Mas no primeiro Momento Creio eu Que daqui Para o final Do evento Existe uma Possibilidade Muito baixa Principalmente Das cartas 98 De caírem De preço Uma boa opção Que eu acredito Que muita gente Deve apelar Nesse fim De evento São as cartas 97 Que todos nós Descobrimos Que eram cartas 100% gratuitas Há uma semana Atrás Quando eu trouxe Para vocês As estratégias Do Nakata Onde ele apontava Que dava para pegar Cartas de geral 97 Independente de você Comprar O passe premium Apesar disso Uma coisa Que vale a gente Ressaltar É que essas cartas Caíram muito De valor Que grande parte Delas aqui Ganharam Uma versão Atualizada Que foi o caso Do Som Van Dijk Marquinhos Courtois Cole Bally E Benny Eder Todas essas cartas Ganharam Uma versão O Tots E isso fez com que As cartas aqui Caíssem Um pouco de preço Mas certamente Meus manos São cartas Bem legais Caso você queira Colocar na sua equipe Eu acho que são cartas Interessantes Do quantitativo De qualidade E algumas delas Após acabar o evento Também tem tendência A subir de preço Até porque Em suas posições São cartas Bem unânimes Que é o caso Do próprio Fekir aqui Que lá dentro Da La Liga Santander Não existe tantos Armadores Com geral 97 E com tanta qualidade Tem o caso Do Haaland aqui Que não ganhou Uma versão atualizada Por mais que essa aqui Não seja grandes coisas Também pode subir Um pouco de valor O próprio Manuel Noert Sabemos que é um goleiro Com muita qualidade Entre outras cartinhas Mas uma coisa Que vale ressaltar Para vocês aí É que Essas cartas aqui Meus queridos Acredito eu Que devem se estabilizar Um pouco de preço Daqui para o final Do evento Até porque também São bem úteis Para fazer trocas Tá E é isso que está acontecendo Também com cartas De outros gerais Que no caso São aqui As cartas de geral 96 A 94 Turma A gente notou ali Uma queda de valor Com o lançamento Dos utotes Mas agora Meus manos Com a estabilização Aqui E as possibilidades Que foram abertas Aqui Referente a trocas Referente ao evento Várias delas Subiram de preço Tá Que é o caso Do próprio Militão Que na semana passada Estava mais ou menos Na casa das 14 milhões De coins Temos as cartas De ger 96 Que oscilaram Algumas delas ali Na casa das 25 A 27 milhões E agora Já estão ascendendo Aos 30 30 e poucos milhões Principalmente Algumas delas aí Que estão com alguns Impulsos de habilidade Muito interessante Como é o caso Do hernandês Que está com impulso De ritmo Muita gente Está utilizando Essa cartinha aqui Para casar ali Com o nosso glorioso Zanetti E coisa do tipo Enfim meus manos Existem várias opções Aqui de cartinhas Também com geral Mais barato Temos aqui O caso ali Das cartas De geral 93 e 94 Que são utilizadas Para trocas de reservas Como eu havia falado Com vocês Pelo desinteresse De grande parte Da comunidade Ali pelo evento Elas tenderiam A cair de preço E certamente Como é o caso Do ADM Estão muito baratas Olha só Essa carta aqui Ela cabe lá Na troca De reservas Da comunidade E ela está custando Menos de 2 milhões De coins Muita gente Vai falar Que isso aqui É caro O que eu acho Que é totalmente Absurdo Uma pessoa Falar que 2 milhões De coins Para fazer uma troca Que você pode ganhar Uma carta De 70 milhões Aí você tem Que pensar Bastante Se realmente Está muito caro Enfim Rapaziada Esse foi o vídeo Aqui sobre o mercado Algumas tendências A subida de preço Outras tendências Como é o caso Dessas cartas Aqui Para fazer trocas A queda de valor Mas vale lembrar Para vocês Meus queridos Que nada Substitui O acompanhamento Do mercado Para quem está Interessado Em comprar cartinhas Use a sua lista De observação Selecione cartinhas Ali que você Está interessado Em colocar Na sua equipe Que pode ser Meus manos Que você consiga Pagar bons preços Ao longo Desses últimos 3 dias De evento Beleza? Deixa o like Se inscreve No canal Ativa o sininho Das notificações Coloque aí Nos comentários A sua percepção Sobre o mercado Para a gente Trocar uma ideia Sobre isso Certamente ali Na quinta-feira Para a chegada Do novo evento Vamos ter uma live Aqui no canal A gente pode voltar A falar sobre Essa questão De mercado Ainda vou fazer Um vídeo Sobre investimentos Para vocês Ainda não acho Que é o melhor momento Para você investir Nas cartinhas Tots Até porque Temos mais alguns Dias de evento E temos algumas Tendências a variações Principalmente de Cartas GR 93 Cartas GR 94 Cartas GR 91 E coisas do tipo Beleza? Tchau, tchau E é nóis Fui! Tchau, tchau